Estamos de volta com o programa da comunidade, você que está aí do outro lado pode ligar e participar 3307-3951 e 3307-3952 Agora vamos falar do tempero que está fazendo o maior sucesso É claro que estamos falando de Sazon Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos Que dá cor e sabor E o custo-benefício, cada flop desse aqui, olha só, esse aqui é o flop Cada flop desse aqui, com 12 sachês, em cada sachê você prepara até 4 porções Olha só que legal, viu? E o custo de cada um desses sachês aqui, 25 centavos É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções Além de tudo isso, é muito prático Você é dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc Mas se você é uma daquelas que não abre mão daquele tempero, aquele segredinho especial aí, não tem problema Você pode usar Sazon com outros temperos Coloque mais amor na sua comida Use Sazon Sazon tem 11 sabores Você pode variar e você pode repetir E você que tá aí do outro lado, olha aqui, olha Tá participando da promoção já, viu? A promoção é o mês inteiro, tá gente? Toda semana a gente vai trazer pra você aqui Uma vitória, alguém que ganhou a cestinha Tem que mandar foto pra esse WhatsApp Esse que tá aí na tela de vocês aí, ó 993 29 60 85 Não é pra mandar pro WhatsApp do programa Quem mandar pro WhatsApp do programa não participa Esse é o WhatsApp que tem que mandar aí a mensagem Toda sexta-feira vai ter entrega de um kit Sazon Então essa semana agora a gente vai trazer pra você o resultado da promoção Lembrando que todos que participarem Mesmo os que estão ganhando aí os kits durante a semana Vão continuar participando da premiação mensal Que é uma super premiação Esse mês a gente vai trazer um jogo de panela e um faqueiro E nos outros meses aí vai vindo premiação especial pra você Vem aqui comigo que eu vou mostrar a foto pra você que tá aí do outro lado De quem foi a vencedora A vencedora dessa semana é a Jayane Beatrice Silva dos Santos E a Jamila e Vitória São as duas gêmeas aí, olha, bateram a foto Olha ali, ó Comidinha delas com Sazon ali, tá vendo? As duas gêmeas que vai receber o responsável, claro E você aí tá vendo, é pra ter uma ideia de como é que é pra fazer, viu? Tem que ter o Sazon no fundo, no plano aí Tem que fazer a produção e tal Você vê que as duas estão de chuquinha Coisa mais linda as duas Com o Sazonzinho ali, feijão Eu acho que esse aqui é o alecrim, esse sabor do Sazon aqui, viu? Mas tá aí, a família usa sim e provou que usa Resultado de promoção toda sexta-feira Mande sua foto que a Jamile e a Jayane também já vão participar aí Pra premiação do mês Doze horas e dez minutinhos Olha só o que aconteceu, minha gente Hoje, pela manhã, a gente vai trazer pra você duas violências gravíssimas Duas mulheres foram ameaçadas aí Uma veio a falecer e a outra teve o rosto todo marcado pelo companheiro Olha só a agressividade da ação dos companheiros contra essas mulheres Que mesmo com a lei Maria da Penha não são respeitadas Doze e dez Traz na tela pra mim Tatiana Sobreira Olá, Tatiana Olá, Márcia É isso mesmo Aumenta o número de casos de violência praticados contra a mulher Somente desde a madrugada de ontem Três casos foram registrados de violência contra a mulher Um deles aconteceu O primeiro deles aconteceu no bairro da Compensa Numa briga de casal aí durante o aniversário da filha Segundo informações da Polícia Civil O homem conhecido como Geraci de Souza Gomes Que já era usuário de drogas De 35 anos Desferiu cinco facadas na companheira dele Conhecida como Elisângela Rodrigues Arcanjo Também de 35 anos O crime, quando aconteceu Ela faleceu no local Ele está foragido O segundo crime aconteceu na zona leste da cidade Quando uma briga de casal também Um homem conhecido como Higson da Silva de Souza De 38 anos Descobriu que a mulher o traía A Marcinéia dos Santos E ele desferiu cinco facadas no rosto dela Ela segue internada no 28 de agosto em estado grave E olha só, Márcia Outro caso interessante também Um companheiro desferiu a chave de fendas Feriu o pulmão da esposa Perfurou o pulmão da esposa dele Que segue em estado grave também No 28 de agosto O crime aconteceu na zona leste da cidade Quando o companheiro conhecido Carlos da Silva Pinheiro Agrediu a ex-companheira dele Fabiana Leite Pessoa de Souza Que foi agredida E ela já havia registrado também, Márcia Seis ocorrências de violência doméstica Contra esta pessoa Os crimes estão sendo investigados pela polícia civil Vale lembrar que a delegacia da mulher Fica aqui na zona centro-sul de Manaus No bairro Parque 10 Onde recebe 24 horas Denúncias de violência praticadas contra a mulher Tatiana Sobreira Para o programa agora Obrigada Tatiana Olha só a violência que a gente traz para você Que está aí do outro lado acompanhar conosco aqui Três mulheres Violentamente agredidas Uma morreu na hora A outra internada com marcas Que ficarão gravadas no seu rosto O resto da vida E a outra que a gente traz aqui Na foto já vê que ela está bastante machucada Teve o pulmão perfurado Com uma chave de fenda Então a gente traz aí esse dilema Essa polêmica para você aí Esse drama para você aí Para mais uma vez trazer como alerta Principalmente para as mulheres Que se deixam conviver com pessoas Que sabem que são agressivas No caso esse aqui Tem uma foto dele na lateral Que se eu não me engano Parece que ele fez uma tatuagem de Jesus no ombro Eu quero ver que seguidor de Jesus Que faz uma coisa dessa Qual é o homem que realmente Acredita aí na religiosidade Na palavra do Cristo Faz Olha só aqui a foto Se eu não me engano É o Cristo que está aqui tatuado No ombro dele E ele ainda assim Depois de marcar aí Para o resto da vida o Cristo No seu corpo Ainda tem coragem De furar uma mulher com chave de fenda E se você perguntar por que ele fez Ele vai vir com uma relação de motivos Que ele acha Na consciência dele Na opinião dele Que são aí Que são motivos que causam E que são justificáveis Para essa situação Absurdo que a gente traga isso Né gente E é uma coisa que a gente precisa trazer Óbvio que essas mulheres Não tiveram culpa dessa agressividade No segundo caso Que é o caso que o homem fez aí Deu várias facadas no rosto da mulher Ele chegou a prestar aí Depoimento Chegou a se esclarecer aí Para o delegado Que está investigando a situação E disse que ele fez isso Porque ele estava cansado de ser traído E ela o traía Reiteradamente E ele estava cansado de ser traído Onde é que está dizendo Que a pena para a traição É pena de Ticar o rosto da mulher com uma faca Onde é que está dizendo isso Ele se acha nesse direito Se acha no direito de fazer isso Então a gente traz aqui Essa situação para você Para fazer um alerta Tem jeito Tem jeito de viver Sem essas pessoas na vida de vocês As mulheres que estão sendo submetidas A agressividade Mesmo que seja o pai dos filhos Mesmo que seja um companheiro de longa data Se está sofrendo Tem jeito de parar de sofrer Não cai naquela história de ruim com ele É pior sem ele não Ruim com ele é pior com ele Porque mais dia menos dia Ele vai ter uma reação como essa Uma reação agressiva Que vai acabar com a alegria de todo mundo Para uma mulher Morreu Para ela acabou Ele está sendo foragido E está sendo procurado Para as outras duas Uma está internada em estado grave Que é que teve o pulmão perfurado E a outra Vai ficar com o rosto riscado Olha só O psicológico de um homem desse Olha só Doze horas e quinze minutos Você que está do outro lado Hoje pela manhã No Jorge Teixeira, Zona Leste Ontem Foi exatamente Ontem pela manhã Na Zona Leste Uma escola da rede municipal de ensino Foi invadida por um homem E Por dois homens maiores Prestem atenção Que a gente vai trazer Confirmar essa informação Para você no final também Foram dois maiores A gente recebeu uma ligação Ontem no meio do programa Da pessoa na hora Que tinha acabado de acontecer Esse susto Os professores Foram roubados Tiveram seus celulares E computadores Levados E a gente vai trazer agora Para você essa notícia Aqui na tela No momento do assalto Os professores Estavam reunidos Dentro da escola Eles faziam os últimos Ajustes das aulas Que começam amanhã Segundo testemunhas Os bandidos Vieram por esta rua De motocicleta E entraram por este portão Que estava aberto No momento Dentro da escola Eles renderam Quinze professores E outros cinco funcionários Os bandidos Estavam armados Esta mulher Que mora perto da escola Foi quem socorreu As merendeiras Elas conseguiram escapar Quando perceberam o assalto Elas começaram a passar mal Chorar nervosa Meio dia eles pularam Para cá para dentro também Foi quando chamaram a polícia Foi quando chamaram a polícia Aí a polícia chegou Os criminosos Levaram os celulares E notebooks Minutos depois A polícia Prendeu dois suspeitos Um homem E um menor Eles estavam Nesta motocicleta Eles passaram por nós A gente reconheceu As características Fizemos a A ordem Para eles pararem Eles pararam Encontramos vários celulares Com as características Que foram repassadas Aí conduzimos aqui Para o 30º DIP Com a dupla A polícia encontrou Apenas os celulares Roubados Os professores Prestaram um depoimento No 30º DIP Na zona leste O adolescente Foi encaminhado A delegacia Do menor infrator Já o outro suspeito Levado a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Na hora que eles são presos Eles querem logo Tirar o time de campo A invita que é adolescente Diz que é menor de idade Está sem a documentação A polícia acaba acreditando Na realidade Não tem menor Todos os dois São maiores de idade Em nota A Secretaria Municipal De Educação Informou que a escola Conta com o centro De operação de segurança E as imagens Vão ser repassadas A polícia Para ajudar Nas investigações Mas a gente traz Aí para você Foi ontem que aconteceu Você que assistiu O programa ontem Viu que a gente recebeu A ligação na hora Praticamente na hora Do ocorrido E a pessoa que falava Com a gente Estava muito nervosa Como a gente trouxe Para você Mas isso aqui A gente traz Olha a situação Aqui se presta a pessoa Ameaçar Merendeiras Professores Gente que está ali Para educar Os filhos deles Se preparando Para o início Do ano letivo municipal Que começou hoje Então a gente traz Aí para você Essa situação Tentando entender Quando é que Essas coisas vão acabar Quando é que Essas pessoas vão parar De cometer tanta atrocidade Fazer tanto crime Apesar de não ter Acontecido nada grave Graças a Deus Ninguém foi ferido Ficou só o trauma psicológico Eles estavam armados De escopeta Gente Entraram assim Na cara dura Para roubar a escola Fala sério Pessoas que precisam Tomar providências sérias Sim E mudar essa vida deles Que agora Estão tudo com ficha criminal Vão tudo responder Na justiça Pelo crime de roubo Que eles cometeram 12 horas e 19 minutos Você que está acompanhando a gente Se prepara aí Porque lá vem mais uma dica Que eu vou trazer para você Aquelas dicas assim Especiais Para você que acompanha aí O programa da comunidade Vem comigo Está pensando em fazer Algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica Para quem ainda anda Procurando móveis Modulados e planejados Em Manaus É a loja Casonato Tudo o que você precisa Com qualidade Você vai encontrar Na Casonato A Casonato Possui um dos melhores Custos e benefícios De preços Para móveis planejados E modulados Na cidade de Manaus E projetista Muito capacitado Para fazer projeto Único para você Com sofiscação Requinte e design De acordo com o seu estilo E não para por aí não A Casonato Também tem fabricação própria Com as marcas Casonato modulados E Casonato planejados Com prazo de entrega Em até 25 dias Isso mesmo 25 dias Para a fabricação própria A loja da Casonato Fica na Darcy Vargas Próxima ao edifício Sky Office No bairro da Chapada Aberta de segunda a sexta De nove Às seis horas da tarde E sábado de oito Ao meio-dia Vem para a Casonato Não perca tempo Agende a visita De um projetista Pelo telefone 3645 5566 Eu gosto dessa dica Do requinte Tudo A coisa fica personalizada Viu Essa é a Casonato 12h20 Você que está aí Do outro lado Acompanhando a gente Vem aqui comigo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Passar lá A Gleice vai falar A voz da Márcia Devolve Então vamos lá Recapitulando aí Qual é a programação Do iShopping No fim de semana Amanhã A partir das nove horas Exposição De fantasias Da Escola Grande Família A partir de meio-dia Tem roda de samba E a partir das dezenove horas Kelly e Klinger Fazendo a música ao vivo Pra você E atendendo a pedidos Minha gente Atendendo a pedidos Que isso é importantíssimo Contato pra shows 93179445 Não esquecendo o nove antes 993179445 Esse é do WhatsApp também Estamos também no Instagram Você pode me seguir KellyDeCastro2 E KlingerDeCastro E vocês tem Instagram Facebook É que o pessoal siga aí Sim Esse é o Instagram Que eu falei Tem também a nossa fanpage No Facebook Kelly e Klinger Oficial Lá tem fotos Vídeos Agenda de shows Promoções Que a gente também faz Daqui a pouco A gente vai postar A foto com você Opa Vamos fazer uma selfie Olha só gente Como eu falei aqui Que amanhã Eles iam atender também A pedidos Diretor Eu tava aqui Cantarolando uma música No meu ouvido Pra eu repetir aqui Não vou cantar Com a minha voz Porque minha voz Tá com a Kelly Mas vou tentar cantar aqui Do jeito que eu sei É assim a música Você diz que não precisa Ah, verdade Toda verdade Graças Toda vez Tá vendo o diretor Como é a consideração Então vamos lá Qual que é a música do diretor Ele tem um coração enorme Vamos lá Beijo grande Valeu fã clube locos Por Caicá Vamos de música Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa E cada vez que canto Com a voz da Marcia Uma canção Mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser o coração Um dia não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Pra ser o meu coração Um dia não precisa Eu já sonhei com a vida Ah, 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 ah Agora eu vivo um sonho Inclusive eu vou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa O que eu digo Que é preciso Pra gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser o coração Um dia não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Pra ser o meu coração Um dia não precisa Ah, ah, ah Mas tem que ser assim Pra ser o coração Um dia não precisa Ah, ah, ah Tem que ser assim Esse é o meu coração Um dia não precisa Show de bola! Tá feliz, Ivan? Tá feliz? Pedido a pedido! Tá super feliz! Era tudo que ele queria Conheceu, ele tá dizendo que conheceu essa música É uma música de composição do Vitor e Léo, não é isso? Isso! E eles escrevem, então são compositores Eles gravaram e tudo E conheceu porque vocês... Isso, teve a participação de Paula Fernandes Uma participação de Paula Fernandes Que também é a voz Ela também levou minha voz embora Ela também roubou minha voz Mas ele conheceu com vocês cantando Que não deixam nada a desejar Fica lindo! Fica lindo! Fica lindo! Qual é a próxima música que vocês vão arrebentar aí? Bom, como o fim de semana chegou Hoje é sexta-feira O programa sempre pra cima A gente tá com uma programação grande aí Não esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais Kelly e Klinger Oficial Vamos fazer boa sorte? Boa sorte! Boa sorte a você nesse fim de semana Nesse carnaval Nesse fim de semana, minha gente Enquanto eles cantam muito aqui Um beijo pra você Telefone pra contato deles Tá aí na tela A gente vai se ver na segunda-feira Mas por enquanto você vai acompanhando Kelly e Klinger Eu vou arrebentar esse fim de semana No iShop E com vocês Boa sorte! Obrigada, Marcinha! Até amanhã, 19 horas No iShop, São José! É só isso, não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desreais Mesmo se segura Mesmo se segura Quero que segura Dessa pessoa Que eu aconselhar A um desencontro Veja por esse ponto Há tantas pessoas Especiais Tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Tudo que quer me dar É demais É pesado É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Falling Falling Into the night Into the night Falling 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 To the night Desejando passar De novo